Olá, meu nome é Leonardo, sou médico há 17 anos, cirurgião geral, atuo também com análise de nutriossom e endoscopia e a gente trouxe agora para o Taraguai, a Estatarrito do Araguaia e região, a Renova Saúde Estética. É um empreendimento, um investimento que a gente fez aqui na cidade, com a ideia de trazer conforto, tecnologia, comprometimento ético, comprometimento médico, tecnológico para os nossos pacientes. A gente está trazendo alguns serviços, como soroterapia, protocolos injetáveis, para ganho de massa magra, de emagrecimento, diminuição da queda capilar, melhor da libido, trazendo também a nutrição, cuidados femininos, com depilação, fotodepilação, extensão de cílios. Para a odontologia, que a doutora Cátia, minha esposa, está cabeceando aí, junto com os outros profissionais, que terão outros profissionais também, dentistas aqui também, ela está trabalhando com alinhador na parte da ortodontia, que é chamada de Invisalign, que não tem prédio, não tem fios, que traz muito mais conforto, muito mais comodidade. Vou fazer em plantas hormonais, paciente com uma só faixa etária, do lado dos seus 40, 50 anos, queda da libido, com perda de massa magra, a gente vai fazer em plantas de hormônio, e continuar o serviço de ultrassonografia, nossa ultrassonografia 3D e 4D, e endoscopia digestiva. Essas são alguns dos serviços que a gente vai fazer aqui na Renova. A priori, quantos profissionais o doutor pretende colocar aqui para atender a população? Então, o nosso projeto é abrir a porta para os melhores profissionais, que já temos alguns aqui, que eu não sei citar agora em números, mas a gente tem tido bastante procura de formação de parcerias, e a gente veio para Altaraguaia para somar mesmo, para abrir portas, para que a população tenha mais uma opção, ou que tenha mais acesso, que a gente tenha Instagram, Facebook, WhatsApp liberado, a gente mesmo responde. A gente não tem esse intermédio, sabe? É paciente e profissional, e é assim que a gente vai tocar. E como vocês pretendem atender a população de Altaraguaia, Santa Rita, e cidades vizinhas? Você falou a questão de redes sociais, mídias, enfim, em relação a preço, você pode falar? É um preço acessível? Então, a gente até se preocupa um pouco nisso, porque a gente pensou em cada detalhe aqui, e a gente tem medo que as pessoas achem que é alguma coisa fora da realidade, mas é um preço bem justo, e não tem nada que vale mais do que a nossa saúde, e a gente vê isso como um bom investimento, talvez o melhor investimento. Como é que o doutor vê a questão da economia aqui da nossa região, já que você montou uma superestrutura para cuidar da saúde do povo e também da beleza? Eu vejo que o Altaraguaia mudou bastante, eu saí daqui de 17 anos, e não me preocupei se ia ter um fluxo, me preocupei em fazer bem feito, como eu tenho uma grande preocupação em fazer tudo na minha vida, e fazer com um mau capricho, e fazer com uma dedicação. Se eu vou ter retorno financeiro ou não, eu não sei, mas eu tentei fazer do melhor maneira possível. Uma frase que defina a Renova, saúde e estética. Seja a sua melhor versão.